Bom dia, Trader! Aqui é mais um Bom Dia Trader que PCT Desco realiza, dia 19 de maio de 2021. Vamos começando aí pela agenda, né? Vou colocar aí os eventos que ainda vão acontecer e os mais pertinentes para a gente. A gente tem a CPI da Covid, depoimento de Eduardo Pazuello, o general ex-ministro da Saúde, às 10 horas, aquele que foi lá no STF atrás do direito de ficar calado. Então, às 10 horas da manhã, CPI da Covid-19 com Pazuello, evento aí muito interessante para hoje. Para o pessoal da Petro, do petróleo, a gente vai ter variação de estoques de petróleo semanal nos Estados Unidos, né? É a praxe de quarta-feira, né? Às 11 e meia da manhã. Também nos Estados Unidos, leilão primário de Treasures, de 20 anos, às 14 horas. No Brasil, fluxo cambial semanal, às 14h30. No FED, olha só, FED, o Federal Reserve, né? Ata da reunião do FONC, né? Às 15 horas. E na China, a gente vai ter a taxa prime de um ano do PBOC, às 22h30. Lembrando que hoje é feriado nas praças Hang Seng, né? É feriado a bolsa de Hang Seng. E COSP na Coreia também é feriado, né? E o mercado asiático fecha em quedas. Vamos, então, começar aqui passando pelo mercado asiático. Vamos começar com o Shanghai Composite, caindo 0,51%. Se segurando na média móvel semana, fechou aos 3.529 pontos. Então, Shanghai caindo 0,51%. Vamos agora para Nikkei. NI-225. Olha só. Caiu 1,28%, fechando aos 28.044 pontos, né? Lembrando que Hang Seng e COSP estão em feriado, né? Aproveitar e colocar os eventos da B3 também, eventos do dia, né? O Investor Day será Simpar, né? Proventos com Datacom, Odontoprev, Direcional e Whirlpool. Data Ex, Taesa, né? E pagamento de dividendos, a gente tem a Grandene. Então, fica aí os eventos do dia da B3. Agora vamos dar aí o giro pela Europa. Vamos aqui com Eurostox. Olha lá. Eurostox, caindo 1,04 aos 3.963 pontos. Vamos para a Alemanha. DAX, toda vez que fala Alemanha, me lembra do 7 a 1. Caiu 1,12%. Já perdeu a média móvel 5, foi parar lá na média móvel 20. Está operando agora nos 15.213 pontos. Vamos agora para a Inglaterra. A X. Olha lá, caindo 0,81%. No momento, operando aos 6.977 pontos. Agora a gente vai para a França. A X1. É um candle verde, mas abriu com um guepão de baixa. Se segurou na média móvel mês. 0,78 de queda aos 6.304 pontos. Então, a gente vê já. A Ásia fechou no negativo. Lembrando que tivemos duas praças com feriado. Os usuais que a gente discute. A Europa também toda no negativo. Agora a gente vai aí ver os indicadores de commodities. Vamos ver o Brent. O Caol. Olha lá. Brent caindo 1,28%. Operando aos 67,65. O dólarizou o barril. Então, petróleo, Brent, referência para Petrobras, caindo. Agora a gente vai ver o minério de ferro lá em Galeã. Vamos lá. FF. Agora sim. Caindo 1,36 aos 212,50. Então, a gente já vê. O Brent caindo. O minério de ferro caindo. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. No VIX. Índice do medo. Subiu. Subindo 5,11%. Que 5,11%. Ele deu uma correção agora. 6,14% acima dos 20%. Está aí nos 22,7%. Já começa a preocupar. A gente vê. Deve ter muita tensão com Israel aí. E palestina. Mas o VIX subindo agora. Mais de 5%. Vamos ver o ouro. O ouro corrigindo. 0,41%. 0,41%. Dá uma olhadinha. O pessoal sempre, de manhã, olha. Bitcoin. Bitcoin está derretendo, pessoal. Olha lá. Mais 6,34% de queda operando agora perto dos 40 mil dólares. Tem que ter estômago, né? Para operar as criptos. Então, é isso aí, pessoal. Um ótimo dia de trades. Lembrando aí o evento aí do dia Pazuello na CPI da Covid-19. Estoques de petróleo também, importante, né? Para o pessoal. A gente vê os mercados Europa, Ásia em baixa. As commodities em baixa. VIX subindo. O Bitcoin caindo também. Então, mais um dia aí para operarmos na Bolsa. Vamos fazer o nosso melhor. Fiquem com Deus. Obrigado a todos que me seguem aí. Bati a marca de mil seguidores no YouTube. Queria mandar um abraço especial ao pessoal da Investing.com, do Trade Envio e do pessoal lá do meu grupo, que eu coordeno aqui do WhatsApp. Abraços a todos. E, mais uma vez, fiquem com Deus. Bons negócios, bons trades.